Eu estou aqui do Colabelona, e nós servimos no Estado durante 50 anos. 50 anos, sem dúvida, que eu estou para presidente, última carreira, 4 anos de edição de Nianalai. O Tota Tenga está um membro como descentral do Fertilin, nós fazemos parte da liderança fununia, e agora 70 anos, eu estou alcançando. Militarmos, 70 anos, 60 anos para uma reforma. Eu estou na unha tempo, eu estou na reforma, e em fevereiro eu estou na unha reforma. O presidente, sem dúvida, que rolou um dia, se decreta a unha reforma, e depois, reforma o dia, mas se declara para presidente, o outro dia, hoje, declara a unha candidata para presidente. Mas sei lá, eu vou ilhomar, aqui é o Manu, aqui é o Fai, aqui é o Carau, mas foi a unha candidata para presidente, a unha declara a unha redone. Mas até agora, a unha candidata para a unha candidata, quando o presidente decreta, eles estão, sem dúvida, que a unha anuncia. Mas primeiro, eu tenho que tratar a unha reforma. Sem dúvida, sem dúvida, quem a UFA me defende, você é povo, você é que for confiança, né? Ele lhe o veterano Cira, ele lhe o Partido Fertilim, e a confiança for, a unha mancanana, e a confiança, sem dúvida, que ela avança. O candidato é que ele é o Ainar, mas o Ainar não o morreu. Ainar, o que ele é o Mão Ferraz, o Mão Coartiga, o Lima, o Saé, o Lóriu, nós vamos ter que ver a gente. Então, o que ele é um desastre, o que ele é o Ainar, o que ele é o Ainar, que é o candidato, declarar no candidato, não é nada, não é nada, se a cara apoia, 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 temos problemas e...